W7, o mais brabo de São Paulo E aí, abram alas, que quem tá vindo é ele pra falar e escreve-se as estruturas, porra Paredão fora da lei, piranha Quando eu falo do fora da lei, você conhece, né? É a apologia do Mandela Fora da lei, tá barulhando aqui no casarão Fora da lei, tá barulhando aqui no casarão Ela convocou as amigas pra sentar no piruzão Convocou as amigas pra sentar no piruzão Ela convocou as amigas pra sentar no piruzão Ela convocou as amigas pra sentar no piruzão Ela convocou, 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 convocou As amigas pra sentar no piruzão Tô num bailão, cachorrada rolando Na maldade é o que toma mente As piranha em busca da sacanagem Vem fuder com os menor do envolvimento Sarra no bico da Glock Do menor que tá com o L na mão Grava um vídeo pra deixar recordada a nossa foda no baile do casarão Grava um vídeo pra deixar recordada a nossa foda no baile do casarão Sarra, 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 sarra Luta com o L na mão Grava um vídeo pra deixar recordada a nossa foda no baile do casarão Paredão fora da lei Minha voz tá estralando Paredão fora da lei Minha voz tá estralando W7 que tá focando Mario ZS que tá focando No baile do casarão Ela já chega a me mamar No baile do casarão Ela já chega a me mamar Olhei pro lado, tem puta jogando Olhei pro outro, tem puta chupando Olhei pro lado, tem puta jogando Olhei pro outro, tem puta chupando Hoje aqui no casarão, fora da lei é o paredão Que estrala o mandelão, o DJ W7 que estrala o mandelão Faz arpeanha do baile sem parar jogar o bundão Faz arpeanha do baile sem parar jogar o bundão Faz arpeanha do baile sem parar jogar o bundão Abram alas que quem tá vindo é ele pra abalar e estremecer as estruturas Paredão fora da lei piranha Quando eu falo do fora da lei você conhece né É apologia do Mandela W7, o mais bravo em São Paulo Filha da puta porra Filha da puta Filha da puta Filha da puta